Fala galera, galera pira, CLzão na área, fazendo raiva, vamos lá, EQ manual, tudo no mais, porém no volume 25 só, 25 só, olha como é que esse aparelho toca, como é que vocês querem que eu falo mal desse aparelho, como é que eu pego um aparelho desse e troco na JBL, não tem jeito, entendeu? Não tem jeito, nossa senhora, JBL fica bem lá atrás dele, sem contar a beleza, né galera, pelo amor de Deus, vamos lá então, olha só essa música no CL, volume 25, EQ manual, vê se precisa mais de som que isso, olha a clareza desses agudos, desses médios, desses graves, olha isso que coisa maravilhosa, vamos lá, olha esse volume 25, olha lá, se liga, se liga, se liga, vou comprar. Olha isso, olha isso galera Olha isso galera Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Sou eu saber o que me hiciste Com o chiste E assim comigo, tu já vai vencer Não tem como para detente Sou eu saber o que me hiciste Eu não te vou igualar Sei que não fazemos o que eu vou igualar Eu não vou abrir na parede Eu não sei o que acontece o que eu resolvi Eu não te vou igualar Sei que não fazemos o que eu vou igualar E ele não precisa de estar no canto não Está em canto não A área aqui é semi-aberta Aqui olha Olha que o GTR está A parede está lá O GTR está aqui Mais um espaço desse aqui Mais um GTR aqui que cabe A área semi-aberta Tudo abertão lá na frente Acacetado que esse som dá galera Se ela é monstro Se ela é monstro Olha isso Olha isso Para tocar igual ele aí galera Só 95,30 Olha Duos de porte médio né Olha 25 Bicho é monstro galera Não tem como falar mal não Aí você é zero hein Até com plástico Você é zero hein Nunca que eu troco na JBL Nunca eu trocarei Valeu Tchau